A Semana Missionária, organizada pela Juventude da Igreja Católica, realiza atividades preparatórias para a Jornada Mundial da Juventude, que ocorre no Rio de Janeiro. Bom, então a Semana Missionária vai acontecer aqui na Comarca de Lajado, entre os dias 17 e 20 de julho. É uma semana preparatória para a Jornada Mundial da Juventude. A gente sabe que tem muitas pessoas que não vão poder ir para o Rio de Janeiro vivenciar a jornada lá, junto com a gente, então a gente quer proporcionar para elas o gostinho da Jornada Mundial da Juventude aqui em Lajado. Então a gente vai começar com um grande evento no dia 17 de julho, a partir das 19 horas, na Matriz Santo Inácio. Nesse evento a gente vai ter a celebração da missa e depois um festival cultural. Nesse festival nós vamos ter a apresentação da banda da Escola Francisco Oscar Carnal, do coral da Islã, e o Leandro Ávila, que é um cantor gaúcho, o único cantor gaúcho selecionado para cantar para o Papa Francisco, vai estar aqui na nossa cidade no dia 17, abrindo a nossa Semana Missionária aqui em Lajado. Na sequência a gente vai ter nos dias 18, 19 e 20, programações diversas em cada paróquia. Então os interessados devem procurar a Secretaria de suas paróquias para obter mais informação sobre os eventos que vão estar acontecendo. O evento, no dia 17, é aberto à comunidade e a entrada é um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. O Padre Lucas também vai participar da jornada e conta como está a preparação dos Lajadenses. Bem, nós estamos organizando duas comitivas que vão para lá. Uma que vai com a comitiva oficial da Diocese, que vão representado por dois jovens de cada paróquia aqui da nossa cidade. E temos uma excursão que está sendo organizada com mais 28 pessoas que vão para lá, que vai ter uma programação assim, nós vamos fazer um pouco mais, um roteiro um pouco mais turístico, mas nós vamos centrar e participar muito bem, de forma bem íntegra na jornada, naqueles dias da jornada, do dia 23 até o dia 28, que são os preparativos e a jornada. E o senhor vai participar, né? Como é que está essa expectativa para essa participação? Pretende conhecer, chegar pertinho do Papa? Como é que está isso? Estamos, estamos organizando. O Papa vai rezar uma missa antes da jornada, em Aparecida, no Santuário. E até eu já entrei em contato com o pessoal de lá e nós estamos tentando a viabilidade de participar da missa que ele vai presidir lá em Aparecida. Acho que vai dar certo e a gente vai conseguir estar bem próximo lá do Papa. Pelo menos eu, né? Como padre, mas assim, o pessoal também está rezando muito para que isso aconteça. Pelo menos eu, né? Como padre, mas assim, o pessoal também está rezando muito bem.